Olá, meu nome é Marta Zancanaro, eu sou empresária, tenho negócios no Brasil e também nos Estados Unidos, em Miami e no Texas, na cidade de Austin e vim compartilhar um pouquinho do meu processo de coaching que eu realizei com a Kátia Guimarães e que foi muito enriquecedor para mim. Eu conheci a Kátia através de uma amiga que mora em Boca Raton, uma amiga em comum e que estava passando por um processo de coaching e estava super feliz, maravilhada com os resultados e a gente estava vivendo um momento semelhante de vida profissional e foi muito interessante que eu estava em busca de novos desafios, de me realizar profissionalmente apesar de já trabalhar nos negócios há muitos anos, estava ligada no modo automático então faltava eu me redescobrir e me conhecer um pouco mais e foi aí que aconteceu o meu processo, eu conheci a Kátia comecei a me reinventar enquanto profissional, a descobrir o que me limitava, conhecer as minhas crenças e saber qual era o meu propósito na minha vida e não só na vida profissional, como também na vida pessoal e o processo foi incrível, me permitiu me conhecer, aprofundar o autoconhecimento, autorresponsabilidade me conhecer também as minhas habilidades e os meus desejos e era um processo que eu precisava destravar e alinhar para poder crescer e focar no trabalho, no que eu queria, no que eu queria fazer e era um momento também em que eu precisava tomar decisões importantes, bem distintas e eu precisava escolher, tomar um caminho e trabalhamos também bastante o foco e usamos algumas ferramentas de tomada, de decisão, fizemos alguns exercícios e isso foi muito importante para alinhar o meu foco com as oportunidades que eu tinha em mãos e foi sensacional, eu super recomendo as pessoas que puderem investir o investimento vale a pena, o investimento de tempo, o investimento financeiro valem a pena você retorna com muito crescimento cada um desses temas que são abordados e te trazem ganhos imensos, não só na vida pessoal como na vida profissional e no meu caso me ajudou muito a seguir o meu caminho alinhado com o meu propósito e sabendo aonde eu queria chegar então eu quero só agradecer a Kátia parabenizar pelo trabalho incrível que ela vem desempenhando e me dizer que eu sou muito grata por ter participado do seu processo com você